Olá! O Windows 11 acabou de receber na versão Insiders o recurso mais inútil de todos os tempos. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. O meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal e você quiser e você puder nos ajudar, mas ainda considera se tornar um membro aqui do canal. E eu vou fazer a questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui. Para mostrar para todo mundo o carinho que você vem dando para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho para todos vocês, tá bom gente? Gente, como eu já disse lá na introdução do vídeo, foi descoberto agora, depois que a Microsoft lançou o último upgrade para a versão Insiders do Windows 11, mais especificamente na versão Dev, mais especificamente na build 25.174 e as que vieram depois dele, né? Um recurso muito útil, nossa, é tão assim que eu vou até tomar algo que eu fiquei emocionado agora, porque é uma coisa espetacular. nós vamos poder agora colocar stickers na nossa área de trabalho, ou seja, sabe aqueles adesivinhos, tipo na ursinho, gatinho, coelhinho, sei lá, esses stickers que você tem aí no WhatsApp, por exemplo, você vai poder deixá-los na sua área de trabalho, no seu papel de parede, você vai poder mexer neles e não simplesmente contentes com isso, descobriu também que você vai poder desenhar o seu sticker. Então vai ser uma beleza lá nas escolas, né? Que a molecada adora desenhar uma certa parte do corpo lá em cadeira, mesa, né? Eles vão poder agora desenhar isso lá nas telas dos computadores dos laboratórios das escolas. Vai ser hilário para quem for professor, mas tirando as piadinhas, as piadas aqui de lado, né? Esse recurso, ele pode sim ter alguma utilidade, sim, porque ele serve para você deixar o recado ali na tela. Você vai poder, por exemplo, escrever na sua área lá de trabalho. Então vamos supor que você quer deixar um recado lá para o seu filho, quando ele lá ligar o computador dele ou alguma coisa assim, você pode literalmente escrever na tela dele e quando ele ligar o PC ele vai dar de cara com aquilo ali, não tem como ele falar que ele não viu aquela mensagem que você deixou para ele. Então ele tem sim alguns, esse recurso tem sim algumas vantagens e ele vai abrir portas também para outras coisas e essa sim eu vou gostar muito, que são aquelas ferramentas que a gente tinha lá no Windows 7, que você pode pôr aqueles relógios na tela, monitores que são de temperatura e coisas assim que você pode deixar fixado no seu papel de parede, que são muito legais. Então esses stickers aqui, eles são só uma pequena amostra do que o sistema operacional vai oferecer daqui para frente, né? Eu estou aqui nesse site aqui que ele chama Neowin, deixa eu abaixar aqui para vocês verem, ele chama Neowin o nome dele. Eu não sei de onde que é esse site aqui, eu acredito que ele seja americano ou alguma coisa assim, né? E foram eles que descobriram agora que nessa versão, que no último update que o Windows 11 recebeu, que abriu de 25, 174, né? Agora é possível pôr stickers na tela, até toda do zoom aqui para vocês verem, ó. Esse aqui é o papel de parede ali do computador e você pode pôr esses bichinhos na tela, pôr esses adesivinhos, né? Que eu acho a tela bonitinha lá por cima, eu adoro bichinhos, né? Então eu gosto bastante dessas coisas aqui. Provavelmente quando eles estiverem disponíveis para a versão final, eu vou ter algum desses bichinhos pulando aqui na minha tela. Eu tenho certeza que eu vou ter, né? Mas fazer o quê? Então, esse recurso, ele já está embutido nessa nova versão ali do Windows para quem é Insider, mas ele não está disponível, ele está oculto. Como vocês que acompanham aqui o canal já sabem, a Microsoft sempre deixa várias coisas ali no Windows, mas ela deixa isso desabilitado, ou seja, não tem como você usar. Mas tem uma ferramentinha aqui, é do Windows, né? Que ela chama... Cadê o nome dela aqui? Que eu sempre esqueço o nome dela aqui. Você precisa baixar. Eu acho que ela chama Vive Tools, acho o nome dela. Eles até falam o nome aqui, deixa eu tentar achar. Aqui, ó. O Vive Tool, ele é uma ferramenta especificamente para isso, para você desbloquear recursos escondidos ali no Windows, né? Então, para quem quiser, você só precisa abrir o Vive Tools aí no seu PC e você coloca esse comando aqui, ó. Só isso aqui que você digita, que você já vai desbloquear no seu PC. Aí, quando você clicar ali no seu PC, na sua área de trabalho, com o botão da direita do mouse, deixa eu ver se está gravando, tá? O botão da direita do mouse, nesse menuzinho aqui, ó, que a gente vê aqui, ó, vocês vão perceber que vocês vão dar de cara com esse, com mais essa funcionalidade aqui, que ele chama adicionar ou editar stickers, que são essas coisas na tela, né? Ou seja, você vai poder desenhá-los. E foi isso que até a pessoa aqui do site fez, né? O cara desenhou esse homem maluco aqui, pulando aqui e botou o nome do site aqui, que ficou até bem tosco, dito-se de passagem, né? Mas a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem mesmo a ferramenta, que aqui você pode adicionar stickers. E nessa ferramenta aqui, que é uma canetinha, que inclusive ela tem embaixo aqui na opção para você escolher a espessura da pena, a cor e tudo mais, né? E desse lado aqui provavelmente é uma borrachinha, você vai poder desenhar e fazer o que você quiser na sua área de trabalho, né? Então até que ela é interessante, né? Tipo, sei lá, você quer deixar marcado para pessoas, sei lá, alguma coisa específica na tela, lá por exemplo, vamos aqui lá fazer uma... Eu vou bater uma foto aqui da minha tela, só para a gente poder... Só para poder ilustrar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu deixar um pouquinho maior para ver se fica mais fácil para a gente pegar. Vamos dar um zoom aqui. Vamos ver aqui. Como é que ele vai deixar eu mover isso daqui para cá? Né? Então, assim, por exemplo, tá? Fingem que essa foto que vocês estão vendo aqui na tela, essa foto aqui, ó, que eu acabei de bater na minha área de trabalho, ela é a minha área de trabalho, depois que eu tenho esse recurso para eu colocar stickers. E vamos supor que você, né, fez alguma coisa ali no seu computador que você quer que a próxima pessoa que vai ligar esse PC olhe aquele arquivo ali primeiro, alguma coisa importante que você deixou marcada. Então você pode fazer isso daqui, ó, inclusive essa ferramenta aqui, ó, é a mesma que está aqui, ó, que dá para a gente até ver aqui, ó, é a mesma ferramenta. Então o que você faz? Você chega aqui, escolhe a cor e escolhe a espessura que você quer que fique essa pena, né, essa caneta e você pode nela marcar, assim, lá, por exemplo. Olha, eu botei um jogo novo aqui do Witcher que está todo bugado e que eles estragaram todo o jogo depois do último update que eles nela fizeram, ó. Então você pode, né, deixar ele assim, lá, marcado, assim, e a pessoa que ligar o computador depois, ela pode ver isso daqui, ou você pode fazer um desenho, né, e você pode marcar para as pessoas verem alguma coisa, ou você pode desenhar na tela. E isso vai ficar ali na tela até a próxima pessoa que for usar o PC apagar isso. Então isso é bem, isso é bem legal. Eu tenho certeza que nas escolas a molecada vai usar isso daqui para desenhar outra coisa lá atrás, que eu sei que você já sabe o que é, que você também já foi adolescente um dia e provavelmente eles vão fazer isso daqui. Mas, fora essa utilidade, ele tem sim umas utilidades legais para a gente poder usar no PC. Como esse recurso ainda está oculto, até na versão beta, né, que é na versão insider, né, vai levar um tempinho, se não me engano, é um tempinho não muito curto para isso estar disponível para a gente aqui. Provavelmente esse daqui seja um dos recursos que vão chegar nesses updates pontuais que a Microsoft tem, que são esses chamados Moment, né. Então nós já tivemos agora em outubro, se não me engano, ou agora em setembro que teve o Moment 1 que a Microsoft lançou, agora ela já está quase que certo, já que entre o meio de janeiro e o começo de fevereiro sai o Moment 2, né, e mais ou menos em junho ou julho sai o Moment 3, né. Então provavelmente um desses dois updates nós vamos ter esse recurso aqui. que eu chutaria que ele vai chegar no Moment 3, provavelmente, porque no 2 ainda está muito pertinho, e como ele está ainda, ele está escondido ainda no beta, né, então não sei se vai estar, se eles já vão liberar isso, mas quem sabe eles não dão uma acelerada ali e eles não liberam isso daqui para a gente, mas é um recurso que eu achei bem legal, tomara que eles libere logo. apesar de eu ter falado que ele é meio inútil, ele tem sim as suas utilidades, tá bom gente, mas agora eu quero saber o que você acha disso daqui, escreve embaixo aqui nos comentários, o que você acha desse recurso aqui, você acha que ele é a coisa mais esdrúxula que a Microsoft já fez, você acha que sim ele vai ter muitas utilidades para o seu PC aí na sua casa, para você deixar as coisas na minha casa na tela, né, ou se você acha que isso é realmente inútil e a Microsoft poderia estar usando todo esse empenho para esse tipo de coisa aqui, e estar fazendo outra para deixar o sistema operacional melhor, como por exemplo, né, deixar a gente alterar o tamanho da barra de tarefas, que até agora nada dela liberar para a gente, né, então escreve embaixo aqui nos comentários, que eu adoro ler os comentários de todos vocês, tá bom gente? Então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo aqui, que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira, se você for novo aqui, aproveita e inscreva-se aqui no CERGOTEC, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, e se você já for inscrito aqui no canal e você quiser, e você puder nos ajudar, mas ainda considera se tornar um membro, um apoiador aqui do canal, e eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, para mostrar para todo mundo o carinho, para o seu nome que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom gente? Eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração, vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom gente? Um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho